Música Fala rapaziada Bom dia Hoje são Acho que dia 20 Domingão Partindo lá pra Bahia Grande Fazendo uma trilhazinha lá Queijo Maromba Chegar na Cachoeira E dar uma horazinha de moto Andar no bar Agora Isso aí Eu e o Bro aqui Vamos contar com a rapaziada Lá no Gepeto ainda Dá um pouco do Gepeto Olha a galera do vibe hoje Esse trilhão Música Isso aí rapaziada Chegamos aqui no Rapaziada Vela Meu irmão E aí Dá uma toca aí atrás Olha aí É desvio É isso aí Rapaziada Rapaziada Chegou já Galera Trilhão hoje Trilhão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí. É isso aí que você está indo, não é que você está indo. É uma merda, uma merda, aqui ó, pra trás, hein, embaça pra caralho, tá embaçando pra cacete, hein, cara, eu tô andando, eu tô andando, eu tô andando, eu tô andando, eu tô andando pra trás, aqui tem que ter uma embala, hein. Corta ela, corta ela, corta ela, levantou, aqui, só ligar, vai lá, puxa a frente pra cá, puxa a frente pra cá, aí, vai lá, agora a traseira, vai lá, peraí, levanta ela, puxa a traseira pra cá, É, isso aí, vai lá, cai, aí, já melhorou, também, foi, joga aqui, ó, deixa eu montar aqui, peraí, entrou de novo, é, não vai passar, ou então vai pra lá, vai reta aqui, vai reta aqui, Pode ver que vai ter atração Pode acelerar, na boa, que não tá patinando Pode vir na boa, que não tá patinando Vai aqui na boa, não vai ENTRE PARA Volto bem, vamos lá, calhar Tá Beto �io, vamos lá, calhão Pode acelerar pra rent bora Caraca, ali, pés O que é isso? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, vai, vai. Vai, Marcão. Vai, Marcão. Tá pegando. Tchau. 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Na verdade não é para ter descido por aí não, não é para ter descido por aqui Fica em metro, fica em metro Caralho Vai, levou o trem Tu bateu o cotidão na minha Fica em metro E aí 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 Porra Minha moto novinha tinha nem arranhado Desceu Porra vela Foi tu Porra E aí É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Puta que pariu Fala, fala a minha voz Peraí, mas calma Fala, fala Não grato não, descanso um pouco Vai sair da vudu, cara Vai lá e toca Canteias Fala 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que tá acabando. Pô, foi bom por hoje. Só esperando a galera voltar agora aí. Acabar de descer pra gente seguir viagem. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.